Oi, tudo bom com vocês? Cá estamos nós para mais uma resina em vídeo E desta vez eu vou falar da base Super Stay É isso? 24 da Babylini 24 horas, é isso aí É 24, não é 24 horas Whatever Essa base chegou no Brasil no mês passado Eu recebi primeiro uma cor e depois a outra E vamos vendo o que acontece Porque primeiro eu vou ler o release pra vocês Vou falar um pouquinho da base Eu recebi junto quando eu recebi da marca Explicando um pouco sobre a base E vamos lá, essa base A promessa dela é acompanhar o movimento da pele Durante o dia todo Ó, como assim? Ela é uma base de longa duração E ela permanece na pele ao longo do dia todo Que bom, né gente? Imagina se ela fosse saindo Resiste ao movimento, calor, umidade, suor e toque E ainda protege a pele com FPS 19 Fator de proteção solar 19 Então quer dizer que ela resiste ao movimento Resiste ao calor, a umidade, suor e toque Isso quer dizer que é uma base que não transfere Ó, o que pra Babylini é uma glória, né gente? Porque sinceramente as bases da Babylini Sei lá, todas transferiam Acho que todas da vida transferiam O valor dessa base é R$38,90 Tá? Eu recebi primeiro São oito cores disponíveis no Brasil Certo? Vou falar o nome das cores Só pra vocês saberem Vamos lá Ai gente Já olhei o nome e me deu pra dizer De falar Não sei se é uma coisa que fala esse negócio não É... Eu não sei, gente Não, não, não Tô vendo aqui Classic Ivory Eu não sei Porcelain Ivory Light Classic Ivory Light Nude Light Pure Beige Medium Classic Beige Medium Honey Beige Medium Caramel Dark Cocoa Dark São esses os nomes Pra quê? Esses nomes, gente Vamos traduzir tudo isso pro português? Entendeu? Caramelo escuro É... Mel Beige Médio Vamos mudar Não entendo essas coisas Ok Chegou no Brasil Tá Recebi primeiro a Caramel Dark Caramel Dark Vocês podem ver que a Caramel Dark Tá um pouco dark, né? Pra mim Ela é um pouco escura A minha base perfeita Só pra vocês terem uma noção Minha base é assim Que a base Maraíza Hoje A base Maraíza É a NC42 da MAC Base Maraíza Essa daqui É a Caramel Dark Olha a cor Olha a cor Foco na cor Mais escura É mais escura Eu passo Parece que eu estou queimada do sol É... Fica... Fica ok mais ou menos assim Ai, tem um vídeo Eu vou colocar o vídeo aqui Pra vocês verem como que ela se adapta Como ela ficou na minha pele Ficou legal Mas assim Ah... Ficou parecendo que é um conjunto Tá um conjunto ok É um tico mais escura Mas só que assim Não tá tão assustador Entendeu? Não tá uma coisa muito, muito escura Mas é um tico mais escura Ainda mais pra mim Que passo Muito protetor solar no rosto Então a minha pele do rosto É mais clara Que a pele do meu corpo Então eu sei Que aquela base Está escura pra mim Por mais que a pessoa fale assim Nossa Marisa Mas tá tudo ok Eu sei que aquela base Eu sei que aquela base está escura E eu sei que eu estou me sentindo diferente Aí depois a marca me mandou A Honey Beige Medium Que é um tom mais claro Esse um tom mais claro É muito claro né gente É muito claro Comparando com a minha Aqui É muito claro E acontece que esse um tom mais claro Também vocês estão vendo o vídeo por aí Que ele é um Ele não Ele é amarelo Ele é Desculpa Ele é um pouco rosado Esse daqui É muito legal Porque ele é amarelo Tipo Nossa Perfeito Amarelo Para a pele negra Maravilhoso Para a pele negra do Brasil Agora esse daqui Clareou E ele saiu do amarelo Ele não tem pigmento amarelo Então É chato O que eu fiz O que assim A solução Que eu arrumei Para mim Que eu estou usando Agora Eu passo a Honey Beige A mais clara Não vou falar o nome dela inteira Que é muito nome Eu passo ela primeiro Quer dizer Eu não passo as duas Mas eu passo só ela Depois eu passo Com um pincel de blush É esse É tipo um bronzer Da Bare Minerals Que é na cor Warmty É o All Over Glow Esse é o nome do produto All Over Perdão All Over Face Isso All Over Face Color Na cor Warmty Então eu passo ele aqui Na raiz Do meu cabelo Passo aqui Passo No Num biquinho de peixe Nesse buraquinho que forma E eu passo aqui Então assim Eu dou uma escurecida Na minha pele Com um bronzer Entendeu? Para voltar a minha cor normal E eu passo A base mais clara Mas é porque você não passa A base mais escura Porque sinceramente Ela está muito escura Para mim Eu olho Eu vejo Sabe? Tem fotos Pode parecer Às vezes que é legal Mas tem foto Que eu percebo Nossa Eu estou muito queimada Com essa base Entendeu? Eu estou mostrando aqui Que é só vocês olharem Gente Ela é bem mais escura Do que Bem não Ela é um tico Mais escura Do que a minha Eu usaria essa base Quando eu estivesse Queimada Tá? O que é quase nunca Porque eu não pego sol Eu não tenho paciência Para sol Então assim Não usaria essa base Então assim O O Falei 20 vezes já Então assim O Melhor do mundo Para mim Seria a mistura Dessas duas bases O que não existe Então né Agora A base dura 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 de inteiro na pele A base não transfere Nem um pouco E eu não acho Que ela tem toque seco Tá? Se alguém me perguntar Ah Maraísa Ela tem um toque seco Boa para pele oleosa Eu acho que ela é boa Para todos os tipos de pele Se você quer o toque mais seco Sugiro que passe antes Um primer Facial Para dar uma Depende do primer Tá? Que ele dá uma secada na pele Dá uma Controlada legal E depois Ainda um pó Mas caso não Caso você De boa Então só passe Passa hidratante normal Protetor solar Passa a base E sai que você vai hidratar linda Durante um tempinho Vai parecer um pouco Que sua pele tá seca Mas depois Com a oleosidade da pele Vai ficar lindo Maravilhoso Eu gostei muito Muito dessa base A única coisa Que eu não gostei Foi o fato De que ela não tem Pump Entendeu? Mas o que eu penso Como é uma chatice Para os produtos Entrarem no Brasil Eu penso Que a marca Ou escolhia Ter pump Ou escolhia 38,90 Custar 38,90 Porque se colocasse o pump Ia para 40 e pouco Então assim Sei lá Preferível 38,90 A gente se vira sem pump Eu sou muito Muito Eu não tenho noção De quantidade Então eu sempre perco base Assim Porque eu já coloco na mão Sei lá Eu deveria arrumar algum pote Para enfiar isso Mas Pelo valor 38,90 Eu acho que super compensa É uma base É uma base muito boa É uma base que permanece na pele Durante bastante tempo É uma base assim Eu vou falar que o preço Pela qualidade Para mim Ela é melhor do que Deixa eu ver Ela é melhor do que Aquela base da Avon Sabe aquela base da Avon Aquela base que eu tinha Eu esqueci o nome Eu estava aqui ouvindo Mas eu joguei fora Eu esqueci o nome agora Depois se eu lembrar Eu coloco aqui É Eu esqueci Eu não vou lembrar Me desculpa Flawless Ideal Flawless Não era isso o nome da base? Acho que era esse Flawless é o nome da música da B Gente Essa música da B Essa é tão legal Adoro Então Ela acho que era Ideal Flawless O nome da O nome da base Brasil E Ela é muito boa É uma base nacional É É uma base A Avon não é nacional Eu não sei como eu falo Porque a Avon não é uma empresa nacional Mas ela tem É Como eu falo Ela tem indústria aqui Então ela é uma base nacional Não é nacional Como eu falo isso Não sei Mas é uma base barata Tá Então aquela base era uma base barata Que eu gostava bastante A cor era boa Minha cor é a mel É Mas aí você me fala Ai Maraísa Qual? Eu prefiro essa daqui da Maybelline Porque eu acho que ela dura muito mais A Tem uma cobertura um pouco maior Tá A cobertura não é alta A cobertura de média pra baixa Na minha concepção Entendeu? Tipo Pra mim a cobertura de média pra baixa Mas assim Ela cobre muito melhor Ela é mais uniforme Ela não mancha Ela é bem mais fácil de ser aplicada Do que a Ideal Flawless Ideal Flawless Gente Eu não sei muito da base A base é legal Eu vou colocar fotos No meu blog Que aqui embaixo está o link Pra vocês verem a minha pele sem nada A pele com a base mais clara E com a base mais escura E vocês me falem Qual vocês preferem também Porque eu coloquei o vídeo aqui do lado Então vocês me falem Por gentileza Qual vocês preferem Se é a mais clara ou a mais escura Tá certo? Então é isso Espero muito que vocês tenham gostado Dessa resenha em vídeo Até o próximo Beijo Muito obrigada por assistir Tchau, tchau Tchau